Se você gosta de séries, mas não tem tempo ou paciência para acompanhar aquelas séries muito longas com várias temporadas, esse vídeo é para você. Hoje eu indico para você 5 séries antológicas para você curtir no seu tempo livre. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade, então beleza? Eu sou Felipe Dias e este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. No dia, o que não falta são opções de séries para você assistir. Séries de vários gêneros diferentes, formatos também, com 20 minutos, com 40 minutos e por aí vai. Uma dessas séries, elas são bem longas e chega a 8, 9, 16 temporadas e às vezes contém até 24 episódios. É coisa demais para se assistir e um tempo enorme para se dedicar. E obviamente, nem todo mundo tem interesse ou disposição para acompanhar essas séries mais longas. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer o vídeo de hoje, eu vou indicar aqui 5 séries antológicas para você assistir sem compromisso no seu tempo livre. Para quem não sabe, séries antológicas são aquelas que seus episódios ou temporadas funcionam de maneira independente. Você não precisa acompanhar todas as temporadas ou todos os episódios para entender. Eles são praticamente filmes ou minisséries. Essas séries normalmente têm uma conexão entre os episódios, mas pelo tema. Como é o caso do Black Mirror, por exemplo, com o uso da tecnologia ou o mistério com Além da Imaginação. Então vamos começar com uma série de terror e acredito que seja uma das séries antológicas mais famosas que existem. Estou falando de America Horror Story. Se você gosta de séries de terror e de levar um bom susto, você vai gostar de America Horror Story. Cada uma das temporadas conta histórias diferentes, sempre abordando temas diferentes do universo do horror. Como, por exemplo, Mansões Mal Assombradas, Circo de Horrores e até mesmo O Hospício do Super Bedônio. Além do gênero de terror que liga as temporadas, alguns atores e atrizes se repetem também ao longo da série. Como é o caso de Jessica Lange, ela apareceu nas 4 primeiras temporadas, sempre fazendo um personagem diferente e um mais interessante que o outro. Sarah Palmer e Evan Peters também apareceram em mais de uma temporada. E o legal é porque são personagens completamente diferentes, o que possibilita os atores e atrizes explorarem bastante os seus personagens e as suas atuações. A série já tem 9 temporadas, mas isso não é nenhum problema, você não precisa acompanhar todas elas. Você pode assistir apenas o tema que te interessa mais. Ou se você estiver assistindo a série e enjoar, pode parar sem medo, assista as temporadas que você gostou, curta bastante que já vale a pena. Se você ficou interessado, as 9 temporadas de America Horror Story estão disponíveis tanto na Prime Video quanto na Globoplayer. Detective é uma outra série bem interessante e muito criativa em sua narrativa. Essa é uma série de investigação criminal, mas ela vai muito além disso. Mas logo que você termina o primeiro episódio da primeira temporada, você descobre que aquela é uma série diferente e ele está estudando bastante os seus personagens. A primeira temporada, por exemplo, conta a história de dois detetives que estão investigando um caso que não foi resolvido em 1995 e foi reaberto em 2012. Então, nós acompanhamos esses dois detives sendo entrevistados referente ao caso, ao mesmo tempo que a série vai nos mostrando o que aconteceu. A série é instigante, criativa e com certeza vai te ensinar bastante a sua curiosidade e você vai querer saber exatamente o que está acontecendo e conhecer cada vez mais aqueles personagens. O True Detective já tem 3 temporadas, sempre com personagens e histórias diferentes, está disponível na HBO Go. Se você gostar de séries com o tema de máfia, crimes, a próxima série pode te interessar bastante. Então, falando de Fargo, a série já possui 4 temporadas e ela é baseada em um filme de mesmo nome dos Irmãos Cohen, que também é um ótimo filme, mas você não precisa assistir ele para acompanhar essa série. Mas se você quiser assistir, vale a pena porque também é muito bom. As histórias dessa série, das temporadas, se passam sempre em Minnesota e trata de temas como assassinatos, crimes, mal entendidos. Sem contar que a maioria dos personagens, mesmo que eles não se conheçam, eles acabam ligados na história devido a um incidente em comum. Outra coisa bem interessante dessa série são os personagens, eles são sarcásticos, cínicos, frios. Além de Fargo, a série faz referência a vários outros filmes dos Irmãos Cohen, é um universo fantástico para se acompanhar. E a narrativa é bem interessante, além de um humor bem sarcástico, as 3 primeiras temporadas de Fargo estão disponíveis na Netflix. Se você está gostando do vídeo estar aqui, se inscreva no canal e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora, as próximas duas séries têm episódios independentes uns dos outros ao invés de uma temporada inteira. A primeira delas é uma série de animação de ficção científica chamada Love, Death and Hobbits. A série contém 18 episódios, são todos muito curtos. Eu acho que o mais longo tem uma média de 20 minutos, mais ou menos, e o mais curto deve ter uma média de 5. Então, varia bastante entre 5 e 20 minutos. Além da narrativa, o estilo de animação muda completamente de um episódio para o outro. E isso é bem legal, alguns episódios são em 2D, outros em 3D. As histórias são completamente diferentes umas das outras também, sempre dentro do tema que dá nome à série. O amor, a morte e os robôs. Pelo menos um desses temas vai estar incluso nos episódios. E uma das coisas que eu mais gosto dessa série é que, em um momento, você está assistindo uma luta entre robôs gigantes e, da outra, o universo inteiro que existe dentro de um refrigerador. A série está disponível completa na Netflix. E para finalizar, agora sim, a minha série favorita dessa lista, estou falando de Philip K. Dick, Electric Dreams. A série contém 10 episódios e cada um deles é baseado em um conto diferente do escritor norte-americano de ficção científica, Philip K. Dick. Cada um dos episódios trata um tema diferente. O que faz o ser humano com o ser humano? O que é a empatia? Nós sabemos onde estamos ou o que vivemos? E esse mundo que nos cerca é real, a gente consegue ter a percepção total desse universo? Devemos aceitar as coisas como elas são ou devemos questioná-las? Outro tema recorrente também é a guerra ou pós-guerra, as pessoas que sobreviveram a ela. E isso é interessante, pois a maioria desses contos foram escritos durante a Guerra Fria. Então você compreende o medo de uma guerra iminente. Alguns desses episódios são mais fiéis em suas adaptações do que os outros. Alguns deles apenas se inspiraram na ideia original e criaram uma história completamente nova. O que eu acho excelente, afinal de contas, amplia o universo do Philip K. Dick. E algumas histórias ficaram até melhores do que as originais, mas complexas e interessantes. Como é o caso do último episódio, por exemplo. A primeira temporada de Philip K. Dick Electric Dreams está disponível na Prime Video. Essa série, quando foi lançada, alguns canais e sites de notícias compararam ela bastante com o Black Mirror por ter episódios isolados e independentes. Mas a comparação, ela para completamente por aí. Muita gente não gostou da série exatamente porque estava esperando uma nova Black Mirror e a série não é isso. Então assista a série pelo que ela é e o que ela questiona. Será que podemos confiar nos nossos olhos? E você, qual dessas séries você já conhecia e qual outra você indica aqui pra gente? Deixa aqui nos comentários, vamos aumentar a nossa lista por lá, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima!